A vida aqui só é ruim, quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, Fítio da Vogue! Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixo meu cariri no último pau de arara, só deixo meu cariri no último pau de arara. Olha, pessoal, eu tô aqui, pessoal, eu venho aqui visitar o sítio do mar. Tchau! 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 Um, dois, três, três, já! Apanhe-me na lama, trago no meu cacuá. Apanhe-me na lama, trago no meu cacuá. Pelo gosto do menino, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfizo meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo só, caranguejo só, apanhe-me na lama e trago no meu cacuá. Caranguejo só, caranguejo só, apanhe-me na lama. Mais uma estrela no céu, e a nossa lua tinha, que mal começou, tão depressa se acabou. Depois que você se despediu, mais uma estrela surgiu, e o coração apagou-se na ilusão. Hoje vivo tão sozinha, contemplando o firmamento. Cada estrela é uma marina, de todos os dias, com mais de mil cabeças, dos gatos mais variados, da melhor qualidade do país. Brilhou, mais uma estrela no céu, e a nossa lua tinha, que mal começou, e a nossa lua tinha, que mal começou, tão depressa se acabou. Depois que você se despediu, mais uma estrela surge, e o coração apagou-se na ilusão. Agora o campeonato internacional retirado. Brilhou, mais uma estrela no céu, e a nossa lua tinha, que mal começou, tão depressa se acabou. Depois que você se despediu, mais uma estrela surgiu, e o coração apagou-se na ilusão. Eu tenho que parar de distante, garante que eu não sei sambar. A vaca olha, atentamente, para o que estão fazendo com ela. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal, tchau, até logo, pessoal, até logo. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.